O programa Pânico já vai começar Pânico Pânico Feliz Natal Nossa senhora Olha a igreja de Natal Muito bem meus amores, estamos de volta Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Pânico Zito Está no ar meus queridos Mais o assunto dessa semana é o caso Marcos Mellian Eu gostaria de saber de uma pessoa que conviveu de perto com Mellian, nosso querido Paulo Vieira que aqui está Eu quero saber o que você achou de toda essa situação Meu querido Nossa gente, nossa eu estou tão chateado com o que aconteceu Força Dani, estamos juntos, eu vou te falar a verdade Emílio, eu nunca curti muito o humor do Marcos, ele sempre forçava muito as coisas Agora na escolinha eu vou te falar Ele fazia o personagem do seu boneco porque ele só ia na escolinha para tentar comer alguma coisa Essas piadas todas vão estar no meu show Gente, eu quero receber Falar para vocês que eu vou fazer esse show meu Fazer vários personagens Feito por mim Eu que faço todos os personagens numa praça Vai chamar A Praça é Nossa, gente Humorismo do Bão Muito bem, ontem nós acabamos não mostrando o vídeo nesse programa Porque você sabe que esse é um programa que mostra tudo mais ou menos Porém temos um vídeo em que Luan Santana E a irmã do nosso querido André Marinho Maravilhosa, linda A cara dele Isso Onde eles estão revelando que estão juntos Pode mostrar ou não pode, Marinho? Lógico que pode Podemos mostrar o vídeo que está aí Eu falei Eu não me registro Eu falei que isso ia acontecer Muito bem Eu falei Mas hoje nós vamos às notícias Nosso querido Vitor Brown Temos a foto dele no Caribe Vitor Brown Vitor Brown E aquela de trás é a Mirella Exatamente E o dedo dele parece um indicador Sem brincadeirinha Você põe a foto do cara sem camisa Sem brincadeirinha, gordão Não tem problema Você põe a foto do braço sem camisa eu não posso falar do dedão dele No dedão Parece que eu vou falar pra você Essa é uma foto Ele está em Turks and Caicos Turks and Caicos Um lugar que só vai milionários Lá está o Brown nas suas férias Mirella no fundo Muito bem Mas hoje temos uma presença encantadora aqui nessa bancada Aliás, foi um pedido da nossa audiência dessa grande audiência do Panic pra não sentir a menor falta do Brown Era uma vez Respeito, meu querido Brown Você é muito bom Mas hoje temos aqui a apresentadora do Jovem Pan News A Kalina Sabi Ela que fala repita e é linda E o nome dela Você sabe que o seu nome significa é o nome eslavo Você não sabia? Não, porque meus pais na verdade eles escolheram esse nome porque conheceram uma mulher em Fortaleza com esse nome e aí resolveram me dar Kalina é o nome eslavo Existia a princesa da Bulgária chamada Kalina e significa arbusto É uma árvore que tem Então eu vi eu vi a caráter de Kalina hoje Kalina está aqui hoje pra trazer as notícias O Rana também significa arbusto Ô gordão Ô gordão não venha com piadinhas Humanismo Piadinhas mal colocadas Piadinhas Eu achei boa Vamos então as informações O que mais? O que mais? O MEC Decisão do MEC Ele recuou e adiou novamente está nessa negociação então ele recuou e adiou para amar sua volta das aulas presenciais Você está feliz aqui na Panflix? Eu estou muito feliz aqui na Panflix Repita Você era de onde? Você era de onde? Eu trabalhei 10 anos no SBT É verdade Eu vi ela de madrugada Sim, fazia madrugada Eu fazia um jornal SBT Eu sempre trabalhei na madrugada né gente eu acho que meu destino é ser coruja Não, mas agora você não está Agora graças a Deus Corujão Estamos juntos no Corujão Chego uma hora que a saúde pede socorro Isso é de onde Kalina? Eu sou de Penápolis no interior de São Paulo A terra da japonesa Exatamente Gui Santana Gui Santana Tem pedágio Meu pai fez tiro de guerra com o pai dela Eles são amigos Seu Osmar Seu Osmar quase morreu do Covid Lá em Penápolis todo mundo você só falou sobre o nome Ele pegou a Covid? Seu Osmar pegou Pocadinho A japonesa O que que foi? Você fala aqui Não, seu Osmar Quase morreu Você falou rachando A japonesa ela ia pra lá e ela trazia a Kibbe no ônibus Ah, está brincando Da dona Kika Olha, sério Fazia a mãe dela Vi de ônibus de Penápolis aqui com uma assadeira de Kibbe Aí, mãe, está vendo? E Kibbe você não pode pôr na geladeira Sabe por quê, né? Por causa da vacina Esse daí eu inspira Ai, você me deu Ah! Meu Deus O Osmar gostou Ele está impossível Está da Kalina Kalina é meu chefe Você viu que ele está todo soltinho A Kalina Quando não tem Quando tem um brau ele não faz o morismo Ele fica corrigindo prova aqui, viu Kalina? A Kalina é minha chefe do Jornal da Manhã A Kalina é minha chefe O Kalina O brau está liberado a partir de hoje E como é que está o clima aí? Como é que está o clima aí? Não, assim Eu apresentei o Jornal da Manhã Que é o Jornal do Repita por um ano Só que eu saí do Jornal da Manhã Agora eu estou à tarde No Jovem Pan agora Pois é Que começa às 4 horas da tarde Vocês podem me acompanhar pelas plataformas digitais da Jovem Pan também pela AM, né? E mudou completamente minha vida minha rotina Como que é a cor da tarde agora? Cara, agora é tarde Eu acordo 7 7 e meia que para mim já é um horário excelente passeio com a minha cachorrinha treino e venho para cá Você sabe que agora vem o canal 24 horas Vai quebrar tudo lá em cima Sim, exatamente Eu vi o que eu tinha falando lá no 24 Aquele estúdio de vidro que eu apresento E aí eu estou vendo o meu Instagram Se eu soubesse que ia aparecer eu teria selecionado Fica quieto Você canta sertanejo Aquela do meio curtir? Não, sim, sim Não canto sertanejo Sim, ô gordão Beto Salada Delar que falou Ô Beto Salada Olha a Kalina Kalina Uma coisa de cantora de sertanejo Não vem com gracinha Mas olha muito obrigado por você ter vindo Eu que agradeço Por você ter vindo aqui Eu sei que vocês tem A gente pega sempre Porque é o seguinte Os caras vêm de boa vontade Sim, já é ali Os caras vêm de boa vontade Eles vêm aqui quebrar o galho da gente Dar uma colher de chá aqui para a gente Para levar um pouco de informação Sempre que precisarem podem me chamar É um prazer Você quiser se escutar por mim todo dia Era uma vez Eu morava aqui com nós Grande Brau O Brau não precisa nem voltar mais O Vitor Brau É a pessoa que mais merece férias na vida Esse cara entra às sete da manhã e sai Sei lá Dez da noite Deixa ele curtir Olha que bonitinho Opa Aí eram as minhas férias Santa Catarina Praia do Rosa Grande Brau Já tire lá também Põe a Kalina Tira aí o Brau Vai ter que se sustentar Tira o mal acabado Praia do Rosa Você gosta de praia, Kalina? Eu amo praia Eu sou Eu falo que eu sou Caipissara Que é caipira com caissara Porque cara Eu amo praia Muito Isso é muito legal Obrigada, amigo Isso é um legal do interior As pessoas do interior são Você conhece a praia de Ipanema? Somos rejeitos Ele é dono dela Ele é dono do Leblon Tubarão do Leblon É, o tubarãozinho do Leblon Conheço o Rio Tá querendo Um beijo pra você, Kalina Obrigada, Emílio Queria homenagear Rapaziada do interior Pessoal do interior Sempre gente bacana Eu gosto muito do pessoal do interior Kalina aqui A nossa apresentadora Veio dar uma colher de chá E atender também Ao pedido dos ouvintes Muita gente tá pedindo Pra que ela viesse aqui E falasse É que a gente faz Umas brincadeiras Meio É, não cancela a gente não É, não cancela a gente não Tem que ficar meio Já vem preparada, gente É, mas Desculpa a gente Às vezes a gente faz Umas brincadeiras Meio sem querer A gente é meio grosso Às vezes Isso, é uma merda Sem querer você faz Aí o cara fica triste Né, Delário? É Mas, beleza Tá de boa aqui De boa, né, Gordão? É, foi de leve Muito bem Foi tranquilo Que bom Obrigado Obrigado, viu, Kalina Agora falando sério Parabéns pelo seu trabalho O chat tá maluco Prevala, Kalinda Nem traz o Brown de volta Deixa a Kalinda É, vou falar uma coisa pra vocês Ela parece a Sasha Por favor A Sasha? Muito bem Vamos a um break agora Um break comercial Ouvimos aqui as informações Daqui a pouquinho teremos aqui A voz da canhota Mais querida do Brasil Ha, 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 ha Vem aqui o gozão também Tudo bem É, malandro É, malandro Vai, Emílio Tudo bem Tudo bem Vai, Emílio Tudo bem Mela caixola também E comigo também Ha, ha Tudo bem Tudo bem Novamente Tudo bem Olha o Samy Tudo bem Pois foi Pois vai E comigo também Olha, Emílio Você não está com nada, nega Procura se ligar na minha Vai lá, Emílio A vida é muito boa Pra quem sabe Curtir assim Porra, nunca vem o... Você nunca vai receber do Itaú O pique do Itaú Você foi sorteado Ha, 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 ha Não Nunca vem o... Só tem ponte Já paguei uns... Oito anos Aqui paroca, viu Vou dizer uma coisa Ah, Delari Ah, isso mesmo Aí São aqui as correspondências Desse ano Vejam como somos pouco Pouco procurados Pouco percebidos É só isso de correspondência Só Abriremos no Natal Temos aqui a nossa árvore de Natal Quanto custou, Delari? É... 1,99 De graça? Foi no Leonardo? Leonardo? Que firma foi pra gente agradecer? Foi no stand? É o Cheguiling Roubado Quem que arrumou? Você roubou? Você roubou da onde? De que loja? Do 24º Você roubou Roubou da mamãe presentes A loja, a mamãe presentes Ele falou É robô Vou te falar A loja saiu correndo Apareceu outro dia com um iPhone 30 canas Eu falei Ih, Delari Cadê o dinheiro do Playstation? Já gastou Esperaram pra comprar Que não tá Tá em falta Ah, não tem? Tá em falta O Sami tem O Sami é muito rico Ele mandou na cartinha dos correios A Sony fez um pra ele Com uma carta dedicatória Quanto tá o Playstation No mercado livre? Nove conto O preço oficial da Sony É R$4.700 Como tá em falta O pessoal tá cobrando Oito, nove É por aí Mas é porque tá em falta O preço é Alô Sony Manda de novo pra mim um Por favor Muito bem O que vocês querem fazer? Você quer falar, Gordão? Quer falar dos shows? Gordão tá impossível É, eu queria falar Porque eu vou estar em Manaus Semana que vem Poucos ingressos Você de Manaus Aí compra já o seu ingresso No simpla.com.br Porque faltam poucos ingressos Pra esgotar Toca da Comédia O Comedy Club Aí de Manaus O último show Neste endereço Que vai pra um lugar maior Muito mais bacana No ano que vem Então vamos encerrar Não sou Maurício Meirelles Porque não vou fechar Mas vamos encerrar Neste endereço Ano que vem Tem outro lugar E lá naquela cidade E Tefé e Coari Você que é de Tefé ou Coari Vá prestigiar esse show Porque eu vou pegar uma lanche Ficar oito horas Dentro da lanche Oito horas na lanche É, diz que é Canoa Você sabe que tem Oito horas Diz que é por aí Se eu falo pra você Tem uns passeios É pouco explorado Mas tem uns Bárbicos Os iates Que fazem o Rio Amazonas É um passeio Maravilhoso Mas é muito caro Não é o Índio Marielle O índio não sabe Não, o índio não sabe Ele vai nadando O índio Hã? Ele nada Ele vai na canoa É, diz que é caro É, diz que é top Só o Marinho vai O Pirarucu de estimação dele Muito bem Um abraço lá pra Nossa querida Manaus Terra do Manauara Essa figura encantadora Esse homem que está aqui com a gente Ganhou a placa Ele ganhou a placa De um milhão Isso Do YouTube dele Que é o Pânico Retro Mas levou pra casa O Marinho roubou Levou pra casa? Não, você tá zoando É Ele roubou e tá na sala De troféus Você tá zoando É o Pânico Retro Pânico Retro É o endereço Tem um milhão de seguidores Quanto tempo você faz isso Índio? Cinco anos? Cinco anos Cinco anos Fala aí no microfone Cinco anos é melhor É E esse bigodinho? Faz um tututupá pra nós Tutututupá Tá pra cara do Pobá de loja O escrachando O escrachando O escrachando Você já escrachou a Kalina Agora vai escrachando Eu? Que que eu falei? Só porque você tá magrinho Derramou café nela Eu derramei Você que foi lá pro corredor Quer uma raqueira Nem toma café Nem toma café Saiu lá fora pra tomar O índio Marielle Índio Marielle Qual é o endereço? Qual é o endereço? Pânico Retro Pânico Retro no YouTube Você pode entrar Digitar Pânico Retro Clicar Se inscrever E é isso É um grande Rua Gostinho Tem mais de um milhão de Esquerda mesmo Graças a Deus Os melhores compilados da internet Graças a vocês Não a mim, né? Não, graças a vocês E agora ele está Ele, o Delare No Paniculab Que é o outro canal Tem 10 milhões de seguidores É um sucesso Assustador Paniculab também É isso aí Se inscreva no Paniculab Tem nove milhões de seguidores Mas É isso aí Sempre é bom se inscrever, né? O que que tem de bom lá? O que que vocês vão fazer Pra reenergizar o Paniculab? André Marinho André Marinho Os melhores momentos Cantadas de André Marinho Vai ser Reality dos Marinhos Muito bem